Olá, meus amores! Continuando a nossa aula de sexta-feira, agora com a aula de tabuada. Isso mesmo, daremos início à nossa aula de tabuada com o conteúdo de adição. Nós vamos continuar com a adição, tá certo? O que é adição? É quando eu acrescento, quando eu junto, quando eu tenho mais, tá certo? Aí na quarta questão da página 13 do seu livro de tabuada, você vai encontrar a seguinte questão. Com o lábio azul, você vai pintar o resultado 8. Você vai fazer um círculo, na verdade. Com o lábio azul, você vai fazer um círculo aonde tiver o número 8. Com o lápis verde, você vai fazer um círculo aonde tiver o número 5, certo? Com o lápis vermelho, você vai fazer um círculo aonde tiver o número 9, o resultado 9. E com o lápis laranja, você vai circular o resultado 7. Então, vocês vão somar todos esses números aqui nos dedinhos. E ao resultado, vocês vão circular com o lápis da cor indicada. Na quinta questão, observe, conte e complete. Então, a gente vai somar e colocar o resultado. E depois, nós vamos armar a continha na vertical e colocar o resultado, tá certo? Então, ficou 6 mais 2, ratinha lá, 6 mais 2, vai ser igual a quanto? Igual a 8. Depois, eu vou pegar esse resultado aqui e vou colocar aqui, ó. 6 mais 2, que é igual a 8, certo? Igual a 8. E eu coloco lá no resultadozinho 8, né? Posso também escrever a palavra 8 ou a palavra 8. Você tanto pode colocar o número quanto pode colocar 8. 5 mais 5 é igual a 10. Então, é 5 mais 5 na vertical. Vocês tanto vão colocar na horizontal como na vertical. E colocar a palavra 10. 7 mais 2, 9. 7 mais 2, 9. Então, vocês vão colocar a palavra, ok? O resultado vai ser 8. Vocês vão colocar o nome 8, 10 e 9. Lá no finalzinho da linha. Tá vendo? Aqui no finalzinho da linha, vocês vão colocar esses nomes, tá? Depois que resolverem. Na sexta questão, vocês vão completar essa tabela e descobrir as adições. Então, a gente vai completar. 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 6 é igual a 8. 2 mais 4 é igual a 6. Então, eu vou somar esses números que estão aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Com esses números que estão aqui, ó. 3, 6 e 4. E vou colocar o resultado, ó. 2 mais 3, 5. 2 mais 6, 8. 2 mais 4, 6. Agora aqui, ó. 3 mais 3, 6. 3 mais 6, 9. 3 mais 4, 7. 4 mais 3, 7. 4 mais 6, 10. 4 mais 4, 8. 5 mais 3, 8. 5 mais 6, 11. E 5 mais 4, 9. Certo? Alguns números já vão estar aí no livro de vocês. Mas o restante vocês têm que colocar contando, né? Fazendo adição nesta forma aqui, na ver... Inclinada. Do mesmo jeito, vocês vão fazendo o quadro verde. A mesma coisa. Vai somar esses números que estão aqui. Ó, os números na horizontal, na vertical. Com os números na horizontal. Dará o resultado. Na sétima questão. Adicione a quantidade de cada nos dados colocando o resultado nos quadros à direita. Observe o exemplo. Vocês vão contar as bolinhas do dado. Juntar os dois dados. E colocar o resultado. No caso aqui, 6 mais 5, igual a 11. Vocês vão colocar o número 11. 4 mais 3, 7. 3 mais 6, 9. 4 mais 2, 6. 3 mais 5, 8. 4 mais 5, 9. 6 mais 4, 10. 6 mais 6, 12. 5 mais 5, 10. E 2 mais 5, 7. Certo? E por último, vocês irão calcular as operações e procurar o resultado lá no circulozinho e fazer a ligação. Beleza? Vamos lá? 3 mais 5, 8. Liga para o 8. 6 mais 1, 7. Liga para o 7. 5 mais 2, 7. Liga lá para o 7. 7 mais 1, 8. Liga para o 8. 4 mais 5, 9. 8 mais 1, 9. 4 mais 1, 5. 3 mais 2, 5. 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. Vocês podem contar nos dedinhos. E utilizando também tampinhas ou canudo. Tá certo? Tem que encontrar material para que vocês possam contar. Espero que vocês tenham compreendido a atividade de hoje. É só contar na adição. Um grande beijo.